Em Terra e Paixão, a professora invadirá a casa da gestante feito uma leoa para falar umas verdades na cara dela. O telespectador verá a viúva sair da residência do namorado soltando fogo pelas ventas. Ela parará seu carro na porta da casa de Gladys e surpreenderá mãe e filha, que estarão acompanhadas de Luíde. Caio chegará atrás dela e pedirá para ela não fazer nada. Faço questão de resolver isso agora, gritará a aspirante agricultora. Como se atreve a entrar na minha casa dessa maneira? Eu devia te expulsar daqui. Caio, você veio com ela? Vai reagir Gladys. O produtor rural ficará feito bobo tentando conter a namorada. Não vou parar nada. Eu vim dizer umas verdades pra essa vagabunda. Fique sabendo que a sua filha foi na casa do Caio e deixou esta calcinha no sofá berrar a Aline. Deixei. Ah, eu estava tão feliz com o encontro que nem percebi. O Caio também adorou. Terá coragem de soltar graça. Vermelho de vergonha, Caio pedirá para a Patricinha não mentir. E Aline esbravejará. Vamos falar desse golpe sujo que você tentou dar. Pra eu acreditar que o Caio está tendo um caso com você. Como você é vulgar. E só não te dou umas palmadas porque você tá grávida. Mas fique sabendo. Não vou cair nos seus golpes. Eu acredito no Caio. Você não vai conseguir. Graça fingirá o mal-estar e Aline a desmascarará. Até Tadeu será convocado para acudir a filha. A professora irá embora com o namorado atrás dela. Deixando a personagem de Agatha Moreira com seu teatrinho para trás. E ainda tem mais. Depois de enfrentar Graça pessoalmente pela lingerie deixada na casa de Caio, Aline vai fazer questão de falar para sua rival que não vai cair em nenhuma armação que comprometa o seu relacionamento. Aline não gosta quando Jonatas tenta colocá-la contra Caio e faz questão de deixar claro ao rapaz que ninguém vai conseguir separá-los. Mesmo sem saber da aliança, a fazendeira vai se posicionar. Desiludido no amor e certo de que não vai ter sucesso, Jonatas chama Graça para jantar, quando discutem novas alternativas de abalar a relação do casal de pombinhos, cada vez mais felizes. Já Caio vai enfrentar problemas com sua mãe, Agatha, que esconde suas verdadeiras intenções. Só que antes, ele também passará a pagar um valor mensal para a mãe, acreditando que ela é uma pessoa boa. Ela fingirá que não tem interesse em dinheiro, mas por dentro dará gargalhadas ao fazer pai e filho de trouxa. Falando nela, Agatha se sentirá vitoriosa depois da conversa que teve com Antônio e ganhará ainda mais força quando ficar sabendo por Angelina que se tornou motivo de atrito entre Antônio e Irene. Enquanto isso, Nena deixa Jonatas feliz por se abrir com o irmão e revelar seus sentimentos. E Caio encontra o amuleto que recebeu quando o menino depois de um sonho. Ele ainda irá prometer não esconder mais nada de Aline e mais uma vez se declarará pra ela dizendo que o maior mal que ele pode ter na vida é ficar sem a amada. Para finalizar, depois de pagar para reativar o perfil dela no site adulto, Tadeu pediu que tirasse a máscara, quando foi enrolado pela rainha Delícia. Agora, o empresário vai seguir um caminho sombrio, pagando por informação. O chefe da cooperativa encontra Suzy e concorda em dar dinheiro para ela caso descubra quem é a pessoa por trás da máscara. O plano vai surtir efeito e Tadeu consegue pegar a Nelly no pulo. Em um período de muito sofrimento, a Nelly conta a Luide que Tadeu descobriu sua identidade secreta e ameaçou revelar para todos. Ainda sem saber o que fazer para fugir da situação constrangedora. Eita! Por essa rainha Delícia não esperava. O que será que Tadeu irá fazer a partir de agora? Se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada em terra e paixão. Até mais!